Olá, tudo bem? Isso é o Papo Esportes no ar com o Mercadão da Bola da nossa Copa do Mundo do Interior, o Inter Municipal 2024, sempre o nome da CBF, FBF e Tibiraba Imobiliária e deputado Alex Dabiatan e prefeito Luciano Pinheiro. Atenção, primeira contratação da seleção euclidense com exclusividade para você, torcedor de Euclides da Cunha. Acabei de receber a informação através dos diretores Léo e Lindomar e do prefeito Luciano Pinheiro. Esse é papo a título, tem história no Inter Municipal e se está vindo para Euclides é porque quer conseguir o primeiro título, um currículo invejável. Primeiro contratado é o professor treinador Beto Oliveira. Beto Oliveira acaba de ser confirmadíssimo. O papo a título do Inter Municipal que treinou o povo segundo ano passado é treinador da seleção de Euclides da Cunha. Segura aí! Beto Oliveira, o papo a título do Inter Municipal. No total são seis conquistas e em 2024 será treinador pela primeira vez da seleção de Euclides da Cunha. Depois de oito anos está de volta ao Cisal. Boa sorte Beto! Tchau!